Você quer aprender a fazer os melhores dribles do FIFA? Os jogos mais apelão, mais meta pra você conseguir driblar qualquer jogador, qualquer zaga E conseguir passar em qualquer zaga Van Dyck, Gomez, Varane, Adamantrao, Eli Walker Qualquer jogador seja na defesa, você vai conseguir passar nesse jogador com dribles fáceis e simples Não é que as dribles tão difíceis, não São dribles básicos que você tem que saber E são as melhores dribles nesse FIFA pra você conseguir superar a zaga Fala, galera, viz aqui no canal, eu sou o Falex Se você não quer mais, vai se inscrevendo agora Galera, são sempre os canais de FIFA que trazem muitos vídeos pra você Então vai se inscrevendo que vale muito a pena Galera, já esse vídeo já sendo patrocinado pelo Football Team Game Um jogo fantástico, pode ter o telefone no computador Se você quiser jogar esse jogo fantástico, tá o primeiro link na descrição Você vai aprender a jogar esse jogo muito bom Criar seu jogador, jogar online no time, treinar, fazer muitas coisas como se fosse um jogador de verdade Jogue, se divirta e é um jogo muito bom Galera, como sempre, me dá um salve pra duas pessoas aqui no vídeo Se você também quer aparecer aqui no vídeo Comente, confere, me dá um salve desse jeito aqui embaixo E você vai estar aparecendo no próximo vídeo Tem que ser o primeiro comentário Então ativa o sininho E se alguém já comentou antes de você Não se preocupe, por causa que eu sempre escolho a primeira pessoa que comenta E a segunda pessoa, eu escolho entre os comentários Então, se alguém já comentou, não se preocupe Comenta no mesmo, pode ser que eu vou te escolher no próximo vídeo Um salve para o Lartir Quintarro Nesse drible, você tem que conseguir fazer o fake shot quando estiver correndo Quando estiver correndo, a bola tem que estar em movimentação E você vai conseguir esse drible fantástico Que é só de uma estrela de kill, galera Isso mesmo Qualquer pessoa pode fazer Olha aqui Parei aqui o jogo rapidinho Tá aqui o controle Como você tem que fazer esse drible Você tem que pontar na direção Você tem que fazer o fake shot Virar e fazer o fake shot Bem simples Faz como tá aqui no controle Pra você aprender a fazer da maneira mais fácil possível Fazendo esse drible na corrida É a maneira mais fácil e mais eficaz Para você conseguir passar na zaga Comenta no segundo aqui Eu vou gravar umas gameplays E tá vendo que Comenta no segundo aqui É muito fácil conseguir Passar no meio da zaga Com esse drible, galera É muito fácil mesmo Passar no meio dos zagueiros Com um simples fake shot Que é só de uma estrela de kill Até o seu goleiro vai fazer essa skill Comenta no segundo aqui Nesse vídeo Tá até paralisado aqui Pra vocês verem como tem que fazer Pra conseguir superar o jogador No momento certo E é muito eficaz, galera É muito eficaz mesmo É um dos melhores dribles Mais apelões Mais meta que tem nesse FIFA E ainda mais jogadores Com mais destranho De dribbling Um Bappé, o Neymar, o Tino Ronaldo Gente tem 5 stk Esse drible é muito apelado Porque faz com uma agilidade fantástica O segundo drible com 2 stk É o ball roll Ball roll seria aquela Parada que a bola Que você pega E passa com a sola do pé Em cima da bola E consegue driblar a pessoa Como eu estou falando aqui É bem simples Você não vai fazer, galera Você pode estar correndo Fazer um fake shot E depois fazer o ball roll E chutar Que você vai fazer gol É muito fácil Dá até pra superar O goleiro com esse ball roll E é muito simples mesmo Você vai confundir a zaga Vai mudar de posição Mudar de direção É um lado certo Você vai conseguir passar pela zaga E esse drible também é muito meta Você tem que aprender a fazer esse drible Tá aqui o controle pra vocês Pegou a bola Fez um ball roll Só virar um analógico E você vai conseguir fazer um ball roll Muito simples Ball roll é muito simples de fazer Porque até com o goleiro Com 2 stk Você consegue Quase todos os goleiros São 2 stk Só o goleiro que não é Até zagueiro tem 2 stk Então você vai conseguir Fazer esse drible muito facilmente E é muito fácil mesmo Aqui ó Pra vocês verem Tá na cara a cara com o goleiro Tem que fazer o que? Tem que pegar aqui o jogador Ver qual o momento certo É muito tempismo Tem que ter tempismo E fazer o momento certo Esse drible Tem que fazer o momento certo E você tem que ter paciência E fazer na hora certa Contra o goleiro Ou contra o zagueiro Obviamente Vou mostrar aqui Vou fazer o que eu quero Esse vídeo pra vocês Que é muito fácil de fazer Você vai lá Pega o jogador E dribla o goleiro Aqui ó Driblou E você vai conseguir fazer um gol fantástico Com o Bappé Com o jogador que você quiser É só driblar o zagueiro Driblar o goleiro Aquilo que for Eu uso muito isso Pra driblar o goleiro Que eu estou mostrando aqui E mostrar pra vocês Com esse drible o goleiro Porque eu uso muito Pra driblar o goleiro Quando o goleiro sai Ou faço caladinha Ou drible o goleiro Desse jeito aqui E conseguir fazer um gol fantástico Com esse drible O terceiro drible É o drag back Drag back desse jeito aqui Galera ó Puxa o bola pra trás Vira o direção E chuta Esse aqui é muito apelão Ano passado era mais apelão ainda Você podia fazer muitos gols Com esse drible Esse ano diminui um pouco mais A eficácia dele Só que ele continua Sendo um drible meta Que confunde muito o adversário Vamos supor aqui galera Você tem que fazer isso Perto da entrada da área Ou dentro da área mesmo Funciona demais Como fazer esse drible Tá aqui o controle Mostrando pra vocês Como tem que fazer esse drible Você tem que apertar Você inventa RB e LB No mesmo momento E virar pra trás Depois de mudar a direção Que você quiser ir É bem simples Seria R1 e L1 No Playstation Então é muito fácil Paralisei até a imagem Pra vocês verem Como você tem que fazer E é desse jeito Que vocês vão conseguir Fazer muitos gols Fazer esse drag back Fantástico O adversário nunca vai esperar Que se faz isso O adversário nunca vai esperar Por causa que esse drible Era mais no ano passado Esse ano Eu não vejo muitas pessoas Fazendo esse drible E se você fizer Vai valer muito a pena Porque se você tá correndo Nenhuma diversão Se você puxar bola pra trás Mudar de direção E chutar E vai fazer gol Com certeza Óbvio Tem que ter um atacante bom E se você quiser Que eu faça o vídeo Como finalizar Na melhor maneira possível Comenta aqui embaixo Que eu vou fazer também galera Como finalizar Na melhor maneira possível E fazer um gol Em todo chute É bem simples E eu tenho um método Perfeito pra você fazer isso O outro drible Muito apelão É o berbas pin Como eu chamo aqui no vídeo É um drible muito apelão Que você já deve conhecer Já deve ter visto Como fazer esse drible É bem simples Tem que tá correndo Com o seu jogador E com o lógico direito Tem que ir pra trás E pro lado Esquerda ou direito Depende de onde você quiser virar Óbvio Quando fala pra frente Tem que ser a frente do jogador E pro lado Tem que ser pro lado Do jogador mesmo Não tem que ser só a frente Presta bem atenção nisso Quando você tá correndo Você vai lá com o jogador Faz pra trás E pra frente Com o lógico esquerdo Você vai conseguir um drible fantástico Berbas pin é um drible muito apelão Também Que você consegue virar de posição Muito facilmente E vale muito a pena Vale muito a pena mesmo Eu acho que Todo mundo tem que ser Fazer esses dribles Esses dribles aqui São muito apelões São muito meta Óbvio Não todo mundo pode ter Jogadores de 5 estrelas Que 1 E fazer o elástico Por aí Então galera Se você sabe fazer o elástico Faz o elástico Também Que é um drible fantástico Mostrei pra vocês Na imagem De como que é o elástico Basicamente o elástico Você tem que tá com o controle Você tem que ir Sem que pensar No ombro direito Do seu jogador No ombro direito Botar com o elástico Direito No ombro direito E fazer uma meia lua Virou pra direita E fez meia lua Bem simples Bem fácil Aqui ó Virou pra direita Meia lua E fez o elástico É bem fácil Mostra aqui pra vocês De novo Virou pra direita Meia lua E você fez o elástico Elástico tem muito Muito, muito apelão Só que só Se você tiver Esses jogadores Com 5 de estrelas Kill Tem que ser 5 estrelas Kill Pra fazer esse drible E não Todo mundo pode ter Óbvio Você pode ter Se você tem o Maxxman Se você tem o Dembélé São jogadores baratinhos Bugados Só que não são jogadores Meta São jogadores que dá Pra chegar no Elite Como o Super Sub Sim Só que não os jogadores Titulares Óbvio Se você tem o Maxxman Freeze Um Dembélé Aí é outro discurso Aí tá muito bom Tá muito bom mesmo Só que o Zoro Não é tão bom Pra conseguir fazer Bom resultado No meu grande league Só que tem Os jogadores 5 estrelas Kill Não são só eles Não E o elástico Desse aqui Que eu falei pra vocês O elástico É muito fácil De fazer Você tem que pensar No ombro direito Do jogador Virar com o elástico No ombro direito E fazer uma meia lua De baixo Pra cima Bem simples Bem fácil Qualquer pessoa pode fazer E vale muito a pena Fazer esse drible Com jogadores Com 5 de estrelas Kill Esse vídeo Eu concentrei Mais ele Em jogadores Com 4 estrelas Kill Pra baixo Por causa Que galera São os dribles Que qualquer Jogador pode fazer Qualquer jogador Pode fazer Jogador com 3 Estrelas Kill No ataque Jogador com 4 Estrelas Kill Com qualquer Jogador Você vai Conseguir Fazer esses dribles Que eu fiz Aqui no vídeo Com o vídeo Pra vocês Por que eu fiz Isso Porque tem Muitos jogadores Tem muitas Pessoas Que jogam FIFA Que jogam Werner Que jogam Os toros Que jogam Com jogadores Que não Tem 4 Estrelas Kill Tem muitos Atacando Estrelas Kill Então eu quis Fazer esse vídeo Pra poder Todo mundo Poder ver Todo mundo Sabe Fazer Skill Até Com jogadores Que não Tem Muitos Estrelas Kill Porque como Tu não Sabe O Werner Por exemplo Ele tem 3 Estrelas Kill Só que Esses Drivers Que eu mostrei Pra vocês Nesse momento Você pode Fazer com ele Pode fazer E vai valer Muito a pena Porque vai conseguir Entrar na zaga E fazer gol Muito facilmente Galera Lembrando Que se você Tem alguns pacotes Muito bons Que você fez Alguns vídeos Ou vai fazer vídeos Vai abrir Pacote Com o pacote 85+, 83+, Por aí Faz o vídeo E manda pra minha e-mail A minha e-mail Vai estar aqui embaixo Manda lá Que eu vou fazer um vídeo Fazer uma reaction Pra todos os vídeos Que vocês me mandarem Então pode lá mandar Qualquer vídeo De pacote Que você fez Esse ano Que tirou uma coisa boa Obviamente Ou se não Tirou uma coisa boa Pode mandar na mesma Que a gente vai rir aqui Vamos dar a rede junto Então se você puder Manda aqui no e-mail Se você não é membro Vai sendo membro agora Eu vou fazer vários vídeos Exclusivos para membro Vou fazer Como você está fazendo Só que tem que chegar Ao mínimo de membro A gente até agora É 3 membros Quando chegar a 10 membros Vai ter até Um presente de gift card Pra quem é membro De 165 reais De gift card Para os 10 primeiros membros Vai ter esse sorteio E também vou fazer Vídeos especiais Dedicados só aos membros De trade Então se você quiser ser membro Vai ser membro agora Que vale muito a pena Galera Esse é o vídeo Para acessar esse vídeo A gente vai se inscrever Deixa o like Comentar Compartilhar Então se inscreve Deixa o like Comenta Compartilha Com todo mundo Deixa o like E a gente se vê No próximo vídeo E a gente se vê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho